Música Azena é de amor, eu quero me deixar falar Azena é de amor, eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa não, que pena já não pode ouvir Já tá saindo o avião, a ver Gato, 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 gato Azena é de amor, eu preciso te dizer que ela